Recado muito importante para as mamães e papais de plantão, a Prefeitura de Joinville divulgou a nova lista de pré-classificados para as vagas no Centro de Educação Infantil da Rede Municipal. De acordo com a Secretaria de Educação, 412 crianças de 4 meses a 3 anos de idade foram pré-selecionadas para uma das unidades da cidade. A lista completa pode ser conferida no site da Prefeitura. Os responsáveis pelas crianças listadas deverão aguardar o contato da Secretaria da Unidade para agendar a entrega da documentação presencialmente. A partir disso, será gerada a matrícula. Caso o nome da criança não esteja na lista, os responsáveis poderão realizar alterações no cadastro para continuarem participando das novas chamadas para o preenchimento das vagas.